o dizer sobre si, coisa que a gente faz até hoje de graça nas redes sociais, a confissão, a nossa forma de falar aquilo que a gente considera importante, aquilo que a gente considera um segredo nosso, aquilo que a gente considera que o outro precisa ouvir, e que a gente precisa falar, a confissão, ela atua diretamente no registro de produção verdade no ocidente, a partir das terapias, da psicanálise, toda a questão científica, de passar por uma consulta médica, tudo que está em jogo aí é uma confissão. A vontade de saber, que Foucault vai dizer, ela justamente faz funcionar os rituais de confissão dentro de esquemas de regularidade científica. E a partir daí que a gente vai falar hoje um pouco sobre essa questão do que é tido como verdade, o que é tido como verdade, acaba se tornando, acaba sendo, emergindo de uma relação de poder desse ritual de discurso, a constituição de verdade a partir da decifração de um determinado discurso e a partir daí, poderes operando. O poder não é simplesmente, como a gente viu, associado simplesmente a uma coação em confessar, em dizer tudo. O poder também não é somente associado a repressões. Por quê? Porque a confissão, ela opera num registro no qual a gente se libera. Ai, agora eu estou mais leve, eu falei. A confissão, ela faz operar e faz a gente perceber esses procedimentos que deslocam a posição do indivíduo no jogo de relações, que encobrem o que é o poder e se inscreve assim nos procedimentos de individualização pelo poder. A partir da confissão, a gente se individualiza, a gente assume uma identidade, a gente assume um lugar, a gente permite o estudo de quem a gente é por outras pessoas, pela ciência, por outros profissionais. E o sexo, obviamente, se torna, a partir do século XVIII, o objeto central da confissão. Uma combinação perfeita entre exame e narração de si, com o desenrolar de um conjunto de sinais que eram observados por profissionais da medicina, da psiquiatria e tudo mais, e até mesmo da escola. Aquele que ouve está sempre numa posição de poder, de salvar, inocentar, classificar, livrar, redimir ou condenar aquela pessoa que ele está ouvindo. E Foucault está muito interessado em mostrar como o domínio do sexo vai ser colocado nesse registro do que é normal e do patológico a partir da confissão, que opera um pouco diferente da confissão da igreja, que colocava apenas no registro da culpa e do pecado, esses discursos e essas pessoas, mas não colocava no registro da ciência. A ciência também vem para, nesse momento, para dar um ar de diferenciação com relação à religião, que também não deixa de exatamente punir, mas opera num outro registro, de classificar que pode ser, sim, uma exclusão da sociedade, uma exclusão, ou de tentar regenerar este corpo. Coisa que a gente vê até hoje, né? Essa questão da cura gay, esse tipo de coisa, opera nesse mesmo registro antigo de culpabilização, de que está colocando em risco a degenerescência. Todos esses discursos que têm em vista colocar o diferente, a escolha sexual dentro de um campo que é facilmente identificado como problemático, anormal, doentio, aí já opera toda uma série de registros que buscam regenerar, corrigir, disciplinar esses corpos. Só que isso não faz o mínimo sentido, uma vez que a gente percebe como tudo isso é uma construção. Então, quem diz o que é normal ou é normal, está de um lado dessa construção que simplesmente tende justamente a anular a diferença. E isso Foucault vai tratar lá desde o século XVIII, as raízes disso estão calcadas ali. Não é que não existissem punições para outros regimes de sexualidade antes. Na verdade, a própria questão de sexualidade atrelada à identidade nem se colocava como tal. Foucault vai mostrar como isso se inaugura de fato no século XVIII com o surgimento da medicina, da psiquiatria e de outras ciências que buscam enxergar no sexo uma maneira de normalizar, normatizar, enquadrar todos esses corpos que precisavam ser corpos reprodutíveis. Que diferentemente dos corpos dóceis que eu falei em outro vídeo, que é a questão da disciplina, do vigiar e punir. Na verdade, o indivíduo, ele precisa falar. Não é simplesmente ele ser examinado. Só que a questão toda é que isso ocorre de uma maneira que não é considerada. A gente trata isso como o sexo, como algo que sempre teve a ver com repressão. Mas, na verdade, não. O Foucault vai dizer, olha, nunca se falou tanto sobre, justamente porque é a partir daí que o poder começou a operar. O dispositivo de sexualidade foi porque a gente viu um ponto de passagem dentro dessas relações de poder e um dos elementos mais dotados de instrumentalidade, podendo servir as mais diferentes estratégicas de reprodução, de economia, de controle. E, como eu falei, Foucault vai mostrar como aí entram questões estratégicas relacionadas à psiquiatrização do que a gente considera prazer perverso, socialização de condutas de procriação, pedagogização do sexo da criança e esterização do corpo da mulher. Bom, isso existe até hoje. A gente vive dentro desse modelo, a gente vive dentro desse regime. Apesar dos avanços recentes, a gente continua esterizando e tendo controle sobre o corpo da mulher. Vídeo aí as questões a respeito do aborto. A socialização das condutas de procriação, da mesma maneira. Pedagogiação do sexo da criança, bom, falar em kit gay, remeter a isso diretamente. Então, todos esses domínios mostram como se trata de fato de ocultar e reprimir o sexo. Na verdade, o sexo, os discursos de sexualidade, eles populam, eles estão presentes a todo momento e se fazendo muito importantes nesses jogos de verdade que estão sendo constituídos. E a partir daí, obviamente, técnicas de poder estão entrando em jogo pra gente se submeter. Então, não tem como falar em sexualidade sem levar em consideração a questão da família, a família nuclear burguesa que estava se formando naquela época e estava se constituindo como o modelo, como padrão e que precisava justamente de uma normatização. A produção de uma sexualidade homogênea, ela teria que, então, estar em consonância com esses privilégios da família, da ideia de aliança. Que a família, então, foi atravessada por todas essas táticas de poder que não atravessavam anteriormente. Sendo assim, pais, cônjuges, professores, psicólogos, médicos, psiquiatras, se tornaram todos agentes de um dispositivo de sexualidade que vem psicologizar as relações de aliança. A família, ela ganha um modelo, ela ganha um caráter. Tudo isso é uma construção. E até mesmo essa ideia das grandes proibições que começam com o catolicismo tridentino e marcam, de fato, uma mudança no modus operandi dentro da classe burguesa, até porque nas classes populares essa questão não foi se colocando logo de início, ela veio mais tardiamente, a gente percebe como isso ordena a ideia de uma normalidade. E o que o Foucault está interessado é que, se por um momento antes a gente falava em castigo, punição divina, punição divina, inferno, toda essa questão de colocar essas condutas nesse lugar, dentro desse parâmetro, no decorrer do século XVIII, XVII, XVIII, essa ideia, ela muda, ela coincide com a necessidade de deslocamento do castigo eterno, justamente para a ideia de regeneração. Ou, mais especificamente, da necessidade de repressão, da necessidade do indivíduo identificar que o seu comportamento, que o seu padrão, que o seu desejo sexual, ele não está ali na norma, e ele reprimir isto para que ele não sofra justamente os castigos externos de um projeto de homogeneização. Só que isso, ele acaba sofrendo internamente, porque os danos psíquicos, que a gente sabe que existem, jamais vão conseguir, assim, demora muito, nem todos conseguem superar, justamente porque é uma coisa que foi introjetada para não ser dita, para não ser... Por quê? Porque há punição lá fora. As pessoas, elas não podem simplesmente existir e não dar satisfação sobre isso. O sexo é tão importante a ponto de as pessoas precisarem se colocar na sociedade como tendo uma determinada orientação sexual. Aí que está a grande crítica de Foucault, quando a gente fala de questões identitárias, a questão toda é que a construção do indivíduo moderno foi realizada de uma maneira muito longe de se produzir emancipação. Há toda uma matriz de relações de poder que constitui esse indivíduo e que está diretamente atrelada à questão identitária. Então, é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente vai falar do posicionamento identitário. Até mesmo a questão psicanalítica que Foucault critica muito porque o que Freud fez? Freud também olhou para a aliança, encontrou a lei da aliança como um princípio de inteligibilidade dessa sexualidade que permitiu a fixação Freud conseguiu manter a fixação do dispositivo da sexualidade dentro do sistema de aliança dissociando o sexo de um fundo biológico através da noção de inconsciente. Da mesma maneira como as outras ciências continua se buscando encontrar a verdade sobre aquele sujeito, a verdade sobre a sexualidade de cada um, mas sem entrar na questão neurológica do cérebro, que a pessoa tem um desvio mental, etc. Na verdade, Freud coloca tudo isso no centro do debate pensando na família, em relações de pai e filho, mãe e filho, pai e filha, mãe e filho, enfim, todas essas relações familiares como explicação, mas de qualquer jeito tentando dar uma inteligibilidade a isso.